Bom, pessoal, vamos lá na nossa parte 3 da aula de número 5. Cláusula de preferência, prelação, preempção, recai tanto sobre o bem imóvel quanto para o bem imóvel. Falamos que, por causa dessa situação, já diferencia para a retrovenda, que só recai para bens imóveis. Outra diferença que posso destacar para vocês, nós vimos que na retrovenda, ela é acessível e transmissível a herdeiros e legatários. Aqui, na preferência, prelação ou preempção, trata-se de uma cláusula personalíssima. Pela leitura do 520, 520, pela leitura do 520, é preciso você destacar que vamos analisar uma cláusula de natureza personalíssima. Ok? Beleza? Intuitou persona. Então, já outra diferença para a retrovenda. Vem aqui comigo na tela. Olha só. Na preferência, vamos dizer o seguinte. Vamos trabalhar aqui com o bem imóvel. Qual é o prazo máximo para o bem imóvel? 180 dias. Cris vendeu um carro para o Lucas. E aí o Lucas está a estabelecer o prazo de 180 dias máximo. Lucas está a 100 dias com o carro. Se ele quiser vender para Mário, antes disso ele tem que ofertar novamente para Cris. Se Cris não quiser, aí sim ele pode vender para Mário. Aí sim. Mas antes tem que ofertar para o vendedor. Se ultrapassado, vamos dizer que Lucas já estivesse 180 dias com o bem. ultrapassado o prazo máximo dado pela lei, aí Lucas pode oferecer para quem ele quiser. Ok? Ele pode oferecer para quem ele entender. Não há nenhum óbice nesse sentido. Foi? Show? Beleza. Mas algumas colocações eu tenho que inserir para vocês, tá? Uma delas, que eu vou fazer agora, ela vai dar uma fritada aí no teu crânio. Acontece isso. É natural, você vai ter aquela coisa que você fala, não entendi, dá aquela esquentada na cabeça, você assiste novo, aí beleza, você entende. Por isso que eu peço calma, relax, eu vou tentar passar da forma mais didática possível para que vocês entendam. Vou desenhar para vocês aqui, dois contratos. O compra e venda 1 e o compra e venda 2. Tá? Ambos, ambos trabalham com apartamento. Na cláusula 8.1, foi inserida a preferência e estabelecido o prazo máximo de dois anos. 513, parágrafo único. Perfeito? Conforme 513, então, parágrafo único, foi estabelecida aí a preferência no prazo máximo de dois anos. Do outro lado, do outro lado, do outro lado, destaco para vocês o seguinte, foi inserida a preferência, foi inserida a preferência na cláusula 8.1, mas não mencionaram o prazo. Opa! Ajustaram ali a cláusula de preferência, ajustaram a cláusula de preferência, mas não, ok? Mas não mencionaram o prazo. Isso é a regra do 516. Vamos ler juntos o 516, o que ele diz? Inexistindo o prazo estipulado, o direito de preempção caducará. Tudo que caduca, decai, não é isso? Então, inexistindo o prazo estipulado, o direito de preempção caducará, se a coisa for móvel, não se exercendo nos 3 dias, e se for imóvel, não se exercendo nos 60 dias, subsequentes à data em que o comprador tiver notificado o vendedor. Ok. Ok. Beleza. Então, o comprador tiver notificado o vendedor. E 3 dias para bem móvel e 60 dias para bens imóveis. Então, por exemplo, seguinte, foi inserida a cláusula de preferência no contrato, não mencionaram, não sei por quê, por esquecimento, talvez, não mencionaram o prazo do exercício da preferência. Então, se o comprador quiser vender o bem, ele tem que ofertar para o vendedor, se for móvel, lhe dá 3 dias para o exercício de preferência, se for imóvel, lhe dá 60 dias para o exercício do direito de preferência. Até aí, tudo tranquilo. A doutrina e a jurisprudência inserem um detalhe. Um detalhe com muita razão. Vamos deixar bem claro. Muita razão. Qual seria esse detalhe? O 516 da lei civil, o 516 da lei civil, deverá ser observado em consonância com o 513 parágrafo único. Ou seja, o 516 deverá respeitar o prazo máximo do 513 parágrafo único. Ou seja, 180 dias para bens móveis, 2 anos para bens imóveis. Cris, ainda não entendi. Calma. Relax. Tá? Vamos para exemplos. Cris vendeu o bem para Lucas. Está aqui o contrato de compra e venda do apartamento, a cláusula 8.1 que fala da preferência e esqueceu de mencionar o prazo. Ok? 516. Cris vendeu o apartamento para o Lucas. Lucas, 5 anos depois, deseja vender o imóvel. 5 anos depois. Mas não foi mencionado o prazo para exercício de preferência. Pela uma leitura fria da lei, Lucas deveria ofertar para Cris e lhe dar 60 dias para o exercício. Pela leitura fria do 516. Ok? Ok. Só que a doutrina e a jurisprudência não dizem isso. Volta cá. Volta aqui. Olha lá. Lucas e Cris negociaram. Qual é o prazo do 513 parágrafo único para um bem imóvel? Dois anos no máximo. Então, Lucas está há quanto tempo no imóvel? Cris? Há cinco anos. Tanto que ele quer vender o bem agora. Mas ele já está há cinco anos no imóvel. Ultrapassou o prazo máximo do 513 parágrafo único? Sim. Porque lá são dois anos. Então, Lucas, não tem necessidade de ofertar para Cristiano. Não teria necessidade de ofertar para Cristiano. Apagaríamos essa ideia aqui, ó, dele ter que ofertar para Cristiano. Porque ultrapassou o prazo máximo de dois anos? Sim ou não? Sim. Então, ele poderia ofertar, sem problema nenhum, para Mário. Ah, Cris, ele não precisaria dar a preferência para o Cristiano, no caso? Não. Porque ultrapassou o prazo máximo do 513 parágrafo único. Agora, vamos dizer que Lucas, vou apagar aqui o caso, esteja há dois anos no imóvel. Foi inserida a cláusula de preferência no contrato, mas não mencionaram o prazo. Ok? Não mencionaram o prazo. Está dentro do prazo máximo de dois anos dado pela lei? Está. Está dentro do prazo máximo. Então, aí sim, Cris tem que ofertar e dar os 60 dias. Desculpa, Lucas, tem que ofertar para Cris e lhe dar os 60 dias para o exercício de preferência. Foi. Agora você conseguiu entender? Você conseguiu visualizar? Isso é importante, tá? Você conseguir visualizar esse ponto. Qualquer coisa, volta aí na aula, tá? Pega a explicação novamente sobre esse tema. Então, toda vez que inserido uma cláusula de preferência no contrato de compra e venda, é um pacto adjeto. Mas esquecido o prazo, esquecido o prazo para exercício de preferência, eu tenho que analisar o 516. Mas a doutrina e a jurisprudência dizem que o 516 deve ser analisado em conjunto com o 513, parágrafo único. Ou seja, observando o prazo máximo dado ali pela lei. Foi? Tranquilo. Gente, você já viu que a preferência recai sobre bens móveis e imóveis, os prazos do 513, parágrafo único e do 516, as observações doutrinárias e jurisprudenciais. Pode ser que caia a letra fria da lei para você, seca, cuspida, tacada na sua cara lá na hora da prova. Falando, ó, inexistindo o prazo, qual será? Três dias para bens móveis, 60 dias. Agora, pode ser que caia uma questão com tom jurisprudencial. Acho difícil, mas se cair, você já está preparado. Se não observado o direito de preferência, o 518 da lei diz, responderá por perdas e danos, O comprador, se alienar a coisa, sem ter dado ao vendedor ciência do preço e das vantagens que por ela lhe oferecem, responderá solidariamente o adquirente, se tiver procedido de má fé. Ok? Se tiver procedido de má fé. Então, por isso que eu te falei, se violado essa preferência estabelecida pela vontade das partes, eu tenho que observar aquele prazo prescricional do 206, parágrafo terceiro. Três anos para a propositura da ação. Três anos para a propositura da ação. Tudo bem? Tranquilinho? Então, acho interessante você lembrar disso. Uma outra situação que me chama a atenção na lei civil é uma regra do direito administrativo, sendo literalmente, é um termo que a gente usa quando solta a pipa, né? Que uma pipa, quando é cortada, uma pipa voada, a outra pipa pode aparar ela, não é isso? Então, o direito civil aparou, abraçou, aparou, nesse caso, o direito administrativo, no 519. Olha lá. Se a coisa expropriada para fins de necessidade ou utilidade pública, então expropriada para fins de necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, não tiver o destino para que se desapropriou ou não for utilizada em obras ou serviços públicos, caberá ao expropriado direito de preferência pelo preço atual da coisa. É o que muitos chamam de predestinação ou retrocessão. Ok? Vale aqui, predestinação é diferente de retrocessão. Quando eu falei, ou uma parte da doutrina diz que isso é predestinação, outra parte da doutrina chama isso de retrocessão. Tudo bem? Eu entendo como retrocessão no caso. Então, é uma regra do direito administrativo que o bem é expropriado para fins de utilidade pública. Não foi dada a utilidade pública, aquele que não deu poderá responder até por improbidade administrativa, mas aquele que foi expropriado terá direito de preferência na compra desse bem, de resgatar esse bem, o exercício de preferência sobre o mesmo. Então, mais uma cláusula especial aí dentro da ideia do contrato de compra e venda. Tranquilinho? Belezinha, gente? Então, chama a sua atenção. É um ponto, é um fundamento aí interessante para o estudo de todos vocês. Olha, é preciso destacar, é preciso aqui lembrar que nós temos ainda uma outra cláusula especial de grande relevância, que é essa aí que está na tela. Olha lá. Cláusula de venda com reserva de domínio. Cláusula de venda com reserva de domínio. Temaço para cair na prova também. Um tema super interessante para o nosso estudo. Perfeito? Olha só. Na cláusula com reserva de domínio, o nome diz, o vendedor reserva o domínio para ele. O comprador, ele tem o que, então? Posse. Ele terá a propriedade quando integralizar as parcelas. Isso fica claro com a leitura da lei. Sim, fica claro. Se você pegar o artigo 521, olha lá. Na venda de coisa móvel, pode o vendedor reservar para si a propriedade, até que o preço esteja integralmente pago. Na venda de coisa móvel, pode o vendedor coisa móvel. A lei estabeleceu que a venda com reserva de domínio aplicar-se-á para coisa móvel. A doutrina diz que nada impede que se aplique para coisa imóvel. Mas, para a sua primeira etapa, eu gostaria que você atuasse conforme a letra de lei. Se a lei falou coisa móvel, putz, vá lá, marque coisa móvel. Coisa imóvel, eu já colocaria um pé atrás, porque a lei falou coisa móvel. Então, olha lá. Na venda de coisa móvel, pode o vendedor reservar para si a propriedade. Então, eu vendi o carro para o Lucas, mas eu reservo a propriedade, o domínio para mim. Lucas tem a posse. Até que o preço esteja integralmente pago. Então, o Lucas só vai ganhar a propriedade quando integralizar as parcelas desse bem. Essa cláusula, ela tem solenidade e formalidade. Por quê? Ela precisa ser por escrito. Nossa, bati com a mão aqui. Ela precisa ser por escrito e ser registrada. Olha lá. 522. A cláusula de reserva de domínio será estipulada por escrito e depende de registro no domicílio do comprador para valerem face de terceiros, para que se dê publicidade a esse ato. Para que pessoas, se quiserem ingressar nesse negócio, sejam sabedoras do que está ali ocorrendo. Bom, o 524, ele confirma parte do 521 na parte final. Ele diz assim, a transferência da propriedade ao comprador dá-se no momento em que esteja integralmente pago. Então, dividiu o veículo em 30 parcelas. O comprador só terá a propriedade quando integralizar as 30 parcelas. Todavia, pelos riscos, responde o comprador. Por mais que ele não seja dono, como ele já está na posse do bem, todos os riscos correrão por conta dele. 525 é um artigo de grande importância. Aqui, detalhes práticos podem vir a cair para vocês na prova. O 525 diz assim, o vendedor somente poderá executar a cláusula de reserva de domínio, o vendedor somente poderá executar a cláusula de reserva de domínio, após constituir o comprador em mora, mediante protesto do título ou interpelação judicial. O vendedor somente poderá executar a cláusula de reserva de domínio, após constituir o comprador em mora. Essa mora pode ser aquela mora ex-ré, automática, quando o contrato tem um termo, e ela pode ser ex-persona, quando depende de notificação. Então, constituir o comprador em mora, mediante protesto ou interpelação judicial. Vamos colocar isso aqui? Vamos lá na tela. Então, ó, constituição do comprador em mora, mediante o protesto, bem como a interpelação judicial. Aí, constituída em mora, o comprador poderá tomar duas medidas. Próximo artigo. Propor a ação de cobrança das parcelas vencidas e vincendas ou recuperar a posse. Ou recuperar a posse. Tudo bem? Olha, isso é tema interessante. Ou a recuperação da posse. Essa recuperação da posse se dá, ok? Se dá por aquilo que nós chamamos de busca e apreensão. Cris, por que busca e apreensão e não reintegração de posse? Assim é o entendimento jurisprudencial e doutrinário, ok? Já deixo bem claro esse estudo para vocês. Assim é o entendimento jurisprudencial e doutrinário. Tópico aí relevante para o estudo de todos, tá? Vale a pena você ficar atento para essas dicas. Então, busque apreensão, busque apreensão. E também a situação que se refere à ideia de uma ação de cobrança. Aqui é só a título de observação. Na cláusula com reserva de domínio, para recuperar a posse, tem que ser proposta a busca e apreensão. Na alienação fiduciária, para recuperar a posse, tem que ser proposta a busca e apreensão. Tudo bem? E na situação do leasing, ou também chamado de arrendamento mercantil, nós temos que propor a reintegração de posse. Busca apreensão, busca apreensão, e aí, por fim, a reintegração de posse. E por fim, tá? A reintegração de posse aí no leasing. Que é diferente, tá? Isso pode cair numa questão mixada aí, de direito empresarial, direito civil. Então, você já está ciente do que pode cair. Gente, na cláusula com reserva de domínio, na cláusula com reserva de domínio, o comprador, ele não tem a propriedade. Só vai ter quando integralizar as parcelas. Se ele recair em mora, poderá o vendedor propor a ação de cobrança, parcelas vencidas e vincendas, e poderá recuperar a posse. Tudo bem? Mas recuperada a posse, diz o próximo artigo, o 527, a seguinte situação. Na segunda hipótese do artigo, ou seja, no caso de recuperação de posse, é facultado ao vendedor reter as prestações pagas da coisa, as despesas feitas e o que mais lhe for devido. Ele pode reter para o quê, Cris? Para cobrir a depreciação da coisa. Então, a retenção está vinculada à depreciação da coisa. A situação aí está vinculada à depreciação da coisa. Tudo bem? Pode haver a retenção. É uma faculdade. O que se entende é que não pode haver a perda da totalidade das parcelas que foram pagas, porque senão haverá uma abusividade. A título de exemplo, você pode se valer aí da leitura do artigo 53 da lei 8078, Código de Defesa do Consumidor, que diz que é abusiva a cláusula que permite o perdimento da totalidade das parcelas. Ok? A cláusula que permite o perdimento da totalidade das parcelas. Gente, assim finalizamos o contrato, assim finalizamos o contrato de compra e venda. E nós vamos começar agora a trabalhar com outro contrato, que é o contrato de empréstimo. Eu te peço alguns minutinhos, porque eu estou aqui passando na sua pochila. Se você já quiser folheando a sua pochila, peço para que vocês caminhem até o contrato de empréstimo. A gente vai começar a estudar agora o comodato e vai começar a estudar o mútuo. Deixa eu chegar lá na pochila. Eu passo com mais lentidão, porque estou passando no PowerPoint, né? Vocês já estão com o material impressa rapidinho. Vem logo depois de locação, tá? É o item 6, olha. Está aqui, ó. Empréstimo. Empréstimo. Bom, o empréstimo, ele é iniciado no artigo 579, com o contrato de comodato. O comodato é o empréstimo de uso. O mútuo é o empréstimo de consumo. Então, repito. Comodato, empréstimo de uso. O mútuo, empréstimo de consumo. Tudo bem? Beleza? Bom, o que a gente vai estudar aqui? No artigo 579, que começa com comodato, então, se eu colocar aí no seu material, vai abrir na pochila, do contrato, de comodato, ele conceitua o que é o comodato. Vamos ver? É o empréstimo gratuito, então, não posso falar de contrato oneroso, não existe, de coisas não fungíveis e perfaz-se com a tradição do objeto. Então, algumas particularidades. Então, o contrato gratuito não admite a forma onerosa. Ok? Perfaz-se com a tradição. A tradição. Ou seja, tem que haver entrega. Então, ele é um contrato real. E o bem é um bem infungível. Algumas observações já iniciais aí para você. Então, é um contrato real porque ele se perfaz com a tradição do bem. Se perfaz com a tradição do bem. É um contrato que envolve bem infungível. aí daqui a pouco eu vou fazer uma perguntinha se é possível acontecer com o trato de bem, com o trato de comodato que envolva bem fungível. A gente vai trabalhar isso. E ele não admite a modalidade onerosa. Outra colocação eu tenho que fazer para vocês aqui. O comodante, que é aquele que empresta, não precisa ser dono do bem. Empresta para quem? O comodatário que é o que recebe o bem. então, o comodante empresta para quem? Para o comodatário. O comodante empresta para o comodatário. Beleza? Empresta o que? O bem. Bem esse que deve ser em regra infungível como nós estamos vendo. Tem que haver a entrega. Por isso, é um contrato real, o que diferencia do contrato consensual. Além da vontade das partes, além da vontade das partes, tem que haver, ok? Tem que haver, deve haver, ok? A situação de a entrega do bem ocorrer. Por isso que ele é real. Mas eu te fiz uma pergunta. É possível contrato de bem fungível comodato de bem fungível? Espera aí, Cris. Você acabou de ler a lei comigo e a lei é clara. A lei é clara. Só pode ocorrer contrato de comodato de bem infungível. Mas olha só. Pode sim ocorrer um contrato de comodato que envolva bem fungível. Mas que esse bem fungível, por acordo entre as partes, se torne um bem infungível. Como assim, Cris? Vamos imaginar que João é colecionador de garrafas. E aí eu falo para ele, João, vou fazer uma festa. Me empresta aquelas garrafas bonitas suas que eu vou ali decorar um bar? Ele fala, eu empresto. Mas eu quero as mesmas garrafas no final da festa. Garrafa é um bem fungível. Ok? É um bem fungível. Mas por ele ter falado que quer as mesmas garrafas no fim da festa, aquele bem fungível se tornou infungível, mas por acordo entre as partes. Se deu por acordo entre as partes. Já já eu volto. Inscreva-se. Inscreva-se.